O próximo projeto surge no âmbito de um programa que nós temos que é o Mouraria Impriente. Portanto, como sabem, a Mouraria é uma zona que está com uma movida brutal e está com uma série de projetos, de qualificação urbana, patrimonial e que, claramente, o Aldax tinha que lá estar a desenvolver um projeto no âmbito do Mouraria Impriente. E, portanto, este... eu agora chamava aquele palco a Joana Grilo. Uma fala para os pais, Joana! Joana, tu já tens outros projetos, não tens? Eu tenho muitos projetos. É. E o outro? E o outro? Aquele outro? Aquele outro? Qual deles? Aquele outro primeiro, há um tempo atrás. Não... Ah! Esse ainda estou... foi onde me empregaram. Foi? Está bem. Muitos? São muitos projetos? Sim. Eu estou em prego num projeto nacional da AXI, inicialmente. Exatamente. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. E como é que começou? Portanto, este é o segundo projeto. Pelo menos com o apoio do Aldax. Este é um bebê dentro do primeiro projeto. E como é que foi o outro? O outro? Foi em 1950 e... 70 e... Não são elas nasceram em 74, é isso. Alguém vão cá, não se ofendem. Foi em 2000 e quanto? 2005, acho. 2005, 2005. Num programa que era o PEC, aquele que o José Paulo Esperança falou. Programa de Empreendorismo e Criação de Empresas. Não foi? Sim, foi. E depois te abrigaram, disseram assim... Ah, está o Aldax, não morreria, tens que ir. Ah, está bem. Então este já é filho do outro. É, exatamente. O outro tinha um pai, este tem outro e tu vais andando assim. Sim. Ah, já estou a perceber assim. E estou a ficar independente. E estou a ficar sozinha, é uma chata. Portanto, aqui temos a Rede Carpintarias de Lisboa. Eu, quando vi a apresentar este projeto, disse que isto é brutal. Isto é brutal, brutal mesmo. É uma rede? É uma rede. Vocês não são especialistas em networking? É em networking. Então, força, Joana. Até já. Então, boa tarde. O meu nome é Joana Gril, sou arquiteto e venho-vos apresentar a Rede Carpintarias de Lisboa. Trabalho na Artéria, como já foi dito, que é um ateliê que está dentro do território da moraria. Mas como está dentro, está mesmo dentro. Nós temos parcerias em todo o território, em várias associações e fazemos intervenção social. Foi dentro deste ambiente que começou a nascer uma necessidade de perceber onde estavam as carpintarias. Houve um projeto na moraria com ofícios, que acabou por não funcionar e começámos a perceber que os carpinteiros estavam a emigrar ou estavam a reformar-se e não havia carpinteiros. O que é muito chato para quem está na reabilitação. Mesmo muito chato. Porque há técnicas que só algumas pessoas é que sabem fazer, porque lá fora os jovens não as sabem, porque há segredos e truques. Truques que se vão aprendendo com a vida e precisávamos saber onde elas estavam. Na realidade era isto. Como já foi dito, as minhas chefes, elas ademem este nome. Mas pronto, com o que é o trabalho, começaram no Aldax, sentiram a grande necessidade de perceber a língua do inimigo, que é mesmo o melhor inimigo para arquitetos. E empurraram para ir fazer, para saber construir um projeto e saber falar com vocês. Então, tendências de língua do inimigo. Há uma grande tendência para os ofícios. Lá está, havia projetos que não funcionaram muito bem, mas que estavam dentro dos ofícios. Há uma grande tendência para a comunidade e para o coletivo. As pessoas gostam de não se sentir sozinhas nestas alturas. E para a comunicação. A comunicação feita através da formação. Workshops. Vamos comunicar os nossos sítios, os espaços onde temos, 300 pessoas cá dentro e mostrando o que estamos a fazer. Não para que eles sejam nossos concorrentes, claro, os workshops são muito simples, mas para saber onde estamos. Ora, o público-alvo, outro nome, será a classe média, que é mais ou menos informada e, portanto, dá alguma importância aos ofícios. Comunidades, movimentos e associações, que é muito interessante, porque as coisas ficam muito baratas, porque há pessoa, não é? Portanto, uma coisa que fica a 50 cêntimos para 300 pessoas, fica muito baratinha e, geralmente, o resto já passou. O que interessa é que isto é uma plataforma virtual de mapeamento das carvitarias de Lisboa. Isto é o essencial. Nós precisamos saber onde é que elas estão e como podemos conectar com outras pessoas. O que é importante é cruzar domínios, práticas e públicos. O que é que isto significa? Há vários profissionais criativos, há designers, há arquitetos, há pessoas de artes plásticas, há cenógrafos e há vários modos de fazer. E isto está tudo desfasado, nós não sabemos onde é que estamos. E é muito importante cruzar isto e, ao mesmo tempo, cruzamos os públicos, ou seja, cruzamos os nossos clientes, o que é ótimo. Consolida lógicas de bairro, porque as carpintarias são um comércio de proximidade e estão no território, tal como a artéria está e tal como nós estamos a incentivar todos os nossos parceiros a estarem no território e a conhecerem os nossos vizinhos, porque esses são os nossos clientes. Experiência é uma cidade criativa e inovadora. Porquê? Quando juntamos pessoas criativas, só dá asneira. E quando dá asneira, dá coisas novas e, potencialmente, recrescem. Isto vê-se rapidamente. Passa lá. Ah, eu precisava de dinheiro para desenvolver este projeto e, portanto, concorri a isto. Bairro de Intervenção Prioritária. E, como nós estamos no território e somos locais, conseguimos ganhar um ano para pôr uma fase beta a funcionar. Isto é do PLH, de Lisboa, da Câmara Municipal. A nossa equipa, sou eu, a Marta, que é antropóloga, a Ana Feijão, que é arquiteta paisagista, o Ricardo e o Paulo, que são designos de comunicação, que fomos roubar à Faculdade de Belas Artes. Já temos um programador agora, mas faltam-nos fotógrafos. Portanto, se alguém souber, alguém que souber tirar fotografias monocromáticas, força é porreiro. A grande força deste projeto são as parcerias. As parcerias vão criar a sustentabilidade deste projeto. Nós temos que criar parcerias muito fortes. Começa pela equipa, que tem que estar muito coesa. E, a partir das parcerias, o projeto vai sobreviver. Uma realidade. Vão poder ser feitas com entidades públicas, entidades privadas, escolas de carpinteiras ou de carpinteiros, projetos individuais ou coletivos. E isto vê-se muito rapidamente. Enquanto eu estava a fazer uma coisa que é benchmarking, não sei dizer. Acabei por cruzar dois profissionais, que foi o Tomás e a carpinteira, e já surgiu aquela peça. E isto foi cruzar dois profissionais. Estamos a fazer um mundo que é Lisboa inteira. Portanto, se cruzarmos, de facto, os profissionais que estão por aí sozinhos, com carpinteiros que têm as máquinas e sabem os truques para as fazer, pode nascer muito mais. Isto é um cruzamento que é feito com a artéria, com a Associação Renovar a Mouraria. É uma associação, logo temos uma população muito grande. E o Sr. João Simões é uma marquesa, que é uma marquesa, é um edifício, está numa exposição do mundo de design. E, portanto, muita coisa pode acontecer a partir daqui e ainda agora estamos a começar. A metodologia, além do mapeamento e da construção da plataforma virtual, é muito importante juntarmos fisicamente para conversar. Isto já existe, estas conversas já existem em outros sítios, como a loja, a maqueta, mas são nichos. Os designers juntam-se, os arquitetos juntam-se, os não sei quantos juntam-se, mas não se junta toda a gente. Descubrem que o palco das pontes, das sinergias e trabalho em cooperação é o essencial que a rede quer construir. Se a rede conseguir fazer isto, nunca vai morrer, porque nós necessitamos todos dela. Estes são os meus contatos. Se souberem de carpinteiros, de pessoas que se querem juntar a nós, estamos prontos e prestes a isso. A rede deve estar online em novembro ou janeiro, conforme der mais jeito para o timing. E este é o meu projeto. A sou a Joana Grilo. Obrigada pela atenção. Aplausos 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 Aplausos